Meninas, o que nós vamos jogar agora? Jogo da memória e do Vivaldi. Isso, jogo da memória e do Vivaldi. Esse jogo funciona assim. Quando vocês fizerem um par, aí no jogo da memória, vai sair alguma característica da vida do Vivaldi. Aí a gente vai aprender sobre a vida dele. A biografia dele. Combinado? Sim! Vamos começar? Sim! Tchau, vai!